O INSS acaba de confirmar que está estudando aumento para os idosos. A gente vai trazer tudo para vocês aqui neste vídeo e também um projeto na Câmara dos Deputados promete pagar um bom aumento para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E sim, meus amigos, o INSS está estudando a possibilidade de dar um aumento significativo para os aposentados. E não, nós não estamos falando do reajuste anual que acontece nos salários. Então, se você quer saber tudo, fica conosco aqui neste vídeo que eu vou explicar tudinho para você, tintim por tintim. A primeira manchete de cara já diz o seguinte, o INSS dá 25% de aumento para estes aposentados. Pois é, meus amigos, é lei. E a gente ainda vai falar para vocês aqui de um projeto que está na Câmara dos Deputados, está ganhando bastante apoio agora dos aposentados, estão se engajando juntamente com os sindicatos para conseguir a aprovação dessa proposta que vai mudar definitivamente a vida financeira de milhões de aposentados. Antes disso, meus amigos, vamos passar aqui uma informação bem rápida. O INSS informa que tem nova regra para prorrogar o prazo do auxílio doença, tá bom? Então, muita atenção, você que recebe o auxílio doença ou conhece alguém que receba o auxílio doença, olha só, o INSS tem nova regra para prorrogar o prazo do auxílio. Mesmo que a espera para avaliação médica seja maior que 30 dias, o segurado deverá passar por exame médico presencial. Então, o INSS está, sim, correndo atrás para evitar desperdiçar dinheiro aí com pessoas que poderiam não estar necessitando dos benefícios, mas estão, mesmo assim, recebendo. Então, fica o recado aqui para vocês, ok? Meus amigos, olha só o vencedor do nosso sorteio. O Dereck Marangoni, de Matos Costa, Santa Catarina, foi o ganhador do nosso sorteio. Pessoal, isso mesmo que você acabou de ouvir. Mais um ganhador que leva para casa 250 reais. Se você também quer participar do nosso sorteio todos os dias, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, deixe um comentário aqui embaixo, nos contando o seu nome, a sua idade e qual município do Brasil você mora. Onde você mora? Deixe aqui nos comentários para a gente saber. E se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, ok? Vamos lá então para as informações, meus amigos. São duas notícias que eu vou passar para vocês. Primeiro, eu já mostrei a manchete, que é o que talvez muitos não saibam, mas acredito que boa parte de vocês que acompanham o nosso canal há mais tempo já sabem. Milhões de brasileiros dependem da aposentadoria do INSS para garantir o seu sustento, a sua renda na terceira idade. Mas você sabia que existe a possibilidade de você aumentar o valor do seu benefício em até 25%? Para calcular o valor da aposentadoria, o INSS considera a média dos salários de contribuição desde o ano de julho de 1994. Essa data foi escolhida por marcar, na verdade, o início do plano real, quando o real, que a gente utiliza hoje, se tornou a moeda oficial do Brasil. Atualmente, pessoal, o STF discute a chamada revisão da vida toda. Essa revisão propõe que o cálculo da aposentadoria considere todos os salários de contribuição, independente da data, o que poderia aumentar de forma significativa o valor do benefício para muitos aposentados. No entanto, após diversos julgamentos, na justiça ficou definido que aposentados que se filiaram ao INSS antes de 1994 continuarão com a regra 85 barra 95, que define o valor da aposentadoria média dos 35 maiores salários de contribuição. Aposentados que se filiaram ao INSS entre 1994 e 1999 terão a aposentadoria calculada pela regra de média, que considera a média de todos os salários de contribuição desde a filiação. E aposentados que se filiaram ao INSS após 1999 seguirão a regra de pontos, que combina tempo de contribuição e idade para determinar o valor da aposentadoria. Meus amigos, eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque tem muita coisa para a gente falar aqui ainda. Então não feche esse vídeo achando que você já sabe de todas as informações, porque eu garanto que você de tudo não sabe, porque informações que saíram aqui são frescas, publicadas no dia de hoje. Outra maneira de aumentar o valor da aposentadoria em até 25% é através da aposentadoria por invalidez. Quem se aposentou por invalidez já tem um acréscimo de 25% em seus benefícios para garantir uma melhor qualidade de vida e assistência adequada às suas necessidades. Os aposentados que comprovarem a necessidade de ajuda para realizar as atividades básicas do dia a dia terão aumento de 25%. Só que nesse caso aqui, para conseguir esse aumento, você precisa consultar um advogado especializado em direito previdenciário. É por isso que a gente vai dar um gancho agora e trazer para vocês uma outra informação que também promete ali trazer 25% de aumento, mas sem precisar de advogado nem nada disso. Põe na tela a manchete, editor. Urgente nova proposta pode pagar aumento para idosos. Pois é, meus amigos, esse projeto, essa proposta, ela traria um aumento de 25% para os aposentados, para os idosos, tá? Conhecido como auxílio acompanhamento. Paga um adicional de 25% aos benefícios previdenciários para assegurados que necessitem de auxílio de terceiros nas atividades diárias. Só que aí que tá, meus amigos, é o seguinte, o que acontece? Nos dias de hoje, apenas as pessoas que se aposentaram por invalidez, como a gente já falou antes, conseguem esse aumento de 25%. Ou ainda, o aposentado que contratar um juiz, um juiz não, um advogado especializado e o juiz determinar que sim, essa pessoa tem o direito de receber o auxílio por invalidez, essa pessoa também consegue os 25%. Só que esse projeto de lei trata de maneira, já que se torna uma lei e que você não tenha mais que ir atrás de advogado. Você se aposentou por tempo de contribuição, você conseguiria esse aumento de 25%. Isso é o que está falando nessa proposta que hoje tramita na Câmara dos Deputados. Tá lá no Congresso Nacional, qualquer pessoa pode ir lá e consultar, ok? Foi apresentada pelo Ricardo Silva, pelo deputado federal Ricardo Silva, e ela visa alterar uma lei que já existe, tá? Então, é um projeto de lei que propõe a alteração da lei de número 8.213, de 24 de julho de 1991, ok? Então, todos os aposentados teriam direito. Olha só, segundo o artigo 51A, fala o seguinte aqui, o valor da aposentadoria do segurado, que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, será acrescido de 25%. Aí fala o seguinte, será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Ou seja, quem recebe o teto do INSS também teria o direito de levar para casa mais esses valores. Vamos botar aqui, vamos arredondar para 8 mil reais o teto do INSS hoje. Caso essa pessoa consiga esse novo benefício do projeto de lei, acrescentaria 2 mil reais no salário mensal do segurado. É um valor realmente muito significativo. traria impactos para as contas públicas do governo, sem dúvida nenhuma, mas melhoraria e muito a vida financeira dos segurados. E, meus amigos, você acha que esse projeto vai para frente e o que o governo Lula vai barrar, de alguma forma vai articular na Câmara dos Deputados para não aprovar um projeto desses? Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários para a gente saber, tá? O posicionamento do governo sobre isso ainda não está bem claro, mas, com o que a gente viu nos últimos meses, provavelmente o governo vai tentar frear esse projeto o máximo que eles conseguirem. Pois, a gente já nota hoje no INSS um mega pente fino para cortar custos. E caso esse projeto for aprovado, qual é o impacto que ele teria nas contas públicas? É realmente algo para se pensar, tá bom? Então, meus amigos, as notícias são boas, tá? São propostas para pagar aumento para os aposentados, então todo mundo fica feliz. Porém, para essas propostas saírem do papel, é claro que a gente precisa nos unir e lutar juntos pela aprovação desses projetos. Então, eu conto com a sua ajuda, compartilhando o vídeo, deixando um like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda. E o mais importante, se você quiser participar dos sorteios que a gente faz todos os dias aqui no nosso canal, você pode entrar no grupo do WhatsApp, o link está na descrição e também está no primeiro comentário fixado, ok? Corre lá para você participar também dos nossos sorteios. Entra no grupo e não saia, tá? Não precisa sair do grupo. Fica lá que a gente, toda semana vai mandando alguma coisinha lá para vocês, avisando, saiu vídeo novo, vai ter sorteio hoje, vamos fazer live. Então, a gente avisa vocês por lá. Pode entrar no grupo e fica lá, esperando que a gente vai mandando atualizações lá para todo mundo, ok? Forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos lutar para que esses projetos saiam do papel, aprovem na Câmara dos Deputados, aprovem no Senado Federal, e aí eu quero ver se chegando na mão do presidente Lula, ele vai vetar um projeto desses, ok? Forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.